O governador Eduardo Leite anunciou um pacote de investimentos em estradas estaduais. O valor total aplicado na qualificação do sistema rodoviário do Rio Grande do Sul em 2019 é de 301 milhões e 400 mil reais. O que nós estamos apresentando aqui é o que o estado tem condições de investir, está assegurado pela nossa Secretaria da Fazenda. Dentro do fluxo financeiro do nosso orçamento e assim dar certeza a quem está contratado que esses recursos estarão depositados, estarão viabilizando os investimentos por todas as regiões. Do total, cerca de 170 milhões serão destinados a recuperação e conservação de rodovias estaduais e pontes, acessos municipais, sinalização, melhorias em vias urbanas, fiscalização de obras e equipamentos e veículos para o comando rodoviário da Brigada Militar. Os recursos para melhorias serão distribuídos entre as 17 superintendências regionais do DAER da seguinte maneira. Estreio, 8,9 milhões, Bento Gonçalves, 12,4 milhões, Santa Cruz do Sul, 15,3 milhões, Santa Maria, 4,1 milhões, Cruz Alta, 10,1 milhões, Passo Fundo, 8,9 milhões, Pelotas, 9,2 milhões, Bagé, 2,4 milhões, Alegrete, 7,2 milhões, Cachoeira do Sul, 4 milhões, Lagiado, 26,7 milhões, Santiago, 8,5 milhões, Erechim, 9,4 milhões, Santa Rosa, 17,9 milhões, São Francisco de Paula, 6,2 milhões, Osório, 6,9 milhões, E Palmeiras das Missões, 7,4 milhões, Outros 5 milhões serão destinados para os equipamentos e veículos para monitoramento das estradas estaduais de todo o Rio Grande do Sul. E os 131 milhões restantes, que foram descontingenciados pelo governo junto ao BNDES, serão aplicados na retomada da duplicação da ERS-118. Então, a duplicação da ERS-118, uma obra superimportante, fundamental aqui na região metropolitana, está com recursos integralmente aqui assegurados, através deste aporte de recursos, através do BNDES, para garantir a sua conclusão, melhorar as condições de mobilidade e de segurança na região metropolitana, nesta obra tão importante para o nosso Estado. Obrigado. 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 Obrigado.